Eu não assisto a SBT não, eu sou a Globo. Eu sou tão desligada e eu não assisto a novela. E eu sou tão desligada que eu não sei o que é. Você vê o jumequim, você não sabe o que é. Eu vi o Elias dessa, que ela veio do lado, não fará. Eu sou mestre, eu sou mestre.